Oração da manhã do homem sedento de Deus Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anela como a terra árida e sequiosa sem água. Quero vos contemplar no santuário, para ver vosso poder e vossa glória. Porque vossa graça me é a mais preciosa do que a vida, meus lábios entoarão vossos louvores. Assim vos bendirei em toda a minha vida, com minhas mãos erguidas vosso nome adorarei. Minha alma saciada como de fino manjar, com exultante alegria meus lábios vos louvarão. Quando no leito me vem vossa lembrança, passo a noite toda pensando em vós. Porque vós sois o meu apoio, exulto de alegria à sombra de vossas asas. Minha alma está unida a vós, sustenta-me à vossa destra. Quanto aos que me procuram perder, cairão nas profundezas dos abismos, serão passados a fio de espada e se tornarão pasto dos chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus, será glorificado todo o que jurar pelo seu nome, enquanto aos mendazes lhe será tapada a boca.